Top 10 Coisas Mais Rápidas do Mundo Trem Hoje em dia, os trens são um meio de transporte extremamente rápido, evitando congestionamento e na maioria das vezes semáforos, mas no Japão, eles conseguem ir ao extremo. Apesar de ainda em testes, o trem MagLev usa o sistema magnético para aliviar o atrito com o trilho, fazendo com que atinja a incrível velocidade de 500 km por hora. Elevador Nós nunca reparamos na velocidade dos elevadores que andamos, mas no prédio mais alto da China, isso é uma atração. A Mitsubishi foi a responsável por desenvolver um elevador para a Shanghai Tower que demora 55 segundos para viajar do térreo até o seu último andar, que fica a mais de 550 metros de altura, chegando a velocidade máxima de 64,8 km por hora. Carro Diferente do que você está pensando, nem o René-Ci nem o Bugatti, que atingem quase 440 km por hora, possuem esse título. Longe disso, o Trust SSC quebrou o recorde em 1997, batendo a velocidade do som e chegando a 1.228 km por hora, graças às suas turbinas também usadas nos jatos HALF F4 Phantom. A aeronave O SR-71 Blackbird e o MiG-25 Foxbat são conhecidos por chegarem a 3.500 km por hora, mas nada chega perto do incrível The Rocket Powered X-15. Essa aeronave viaja a incrível velocidade de 7.272 km por hora e possui o recorde desde 1967. Peixe O Agulhão Vela, ou também chamado de Agulhão Bandeira, é o peixe mais rápido do mundo. Com 3 metros de comprimento e pesando em média 100 kg, esse incrível animal consegue nadar a 110 km por hora, sendo o animal mais rápido dos mares. Pessoa Normalmente calculado nas provas de 100 metros rasos, os atuais recordistas são o jamaicano Usain Bolt e a americana Florence Griffith Joyner. Bolt em 2009 completou a prova em 9.58 segundos, enquanto a americana fez em 10.48 em 1988. Em ambos os casos, os atletas atingiram uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora. Pássaro O falcão peregrino chega a voar a quase 100 km por hora, mas quando sai a caça, em seu mergulho, consegue chegar a 360 km, tendo tempo de matar sua presa no ar e conseguir pegá-la antes mesmo de atingir o solo. Barco Apesar das corridas de barcos atingirem 300 km por hora e causarem inúmeros acidentes, o australiano Ken Warby e o barco batizado de Spirit of Australia são quem possuem o recorde mundial desde 1978, quando atingiram 511 km por hora. Montanha Russa Não, a montanha russa mais rápida do mundo não fica nos Estados Unidos e nem no Japão, e sim em Abu Dhabi, no parque temático da grandiosa Ferrari. A Fórmula Roça, como é conhecida, chega a uma velocidade de 240 km por hora, com uma altitude de 53 metros, sendo 30 km mais rápido do que a famosa americana King Dakar. Submarino Enquanto a maioria viajam a 30 km por hora, esse incrível submarino da época da Guerra Fria, feita pela União Soviética e batizado de K-162 e posteriormente de K-222, conseguia viajar a 80 km por hora. Tudo isso graças a uma planta de propulsão nuclear de alta potência, com reator de metal líquido que reduzia grandemente seu volume e peso.